Música Olá a todos aqui é KappaGames e vamos fazer o review de FIFA 2017 para as consolas Xbox One, Playstation 4 e PC E vamos falar o que é que traz de novo este grande jogo Pessoal, o que trouxe mais revolucionário no próprio jogo foi o modo história O modo que consiste em nós seguirmos a história de Alex Hunter desde miúdo até ao seu estrelato no clube da liga inglesa Seja Manchester United, Chelsea, por aí a fora, todas as equipas inglesas é só escolher E seguirmos a carreira dele até chegarmos lá e chegarmos ao pódio Pessoal, é muito fixe o modo história, estou adorando, até estou a lançar a gameplay no canal Vocês depois assistam, é brutal Tal que seja a história em si com as próprias personagens, a interação com o próprio colega dele Da equipa, depois das angas e depois também o modo de treino que temos e progressão em si no jogo Em relação ao modo história está brutal e depois temos em si os outros modos Que é o modo carreira em que podemos ser o treinador, podemos ser um jogador de futebol A nossa escolha é escolhermos o jogador e sermos nós próprios treinadores e sermos nós próprios um jogador de futebol com o nosso nome Seja com coisa, com clube é que queremos jogar e etc Já era um modo que tinha no outro FIFA Depois temos os modos normais que é o iniciar, escolher as equipas, o modo seleções e por aí a fora De resto é todos os modos que já haviam e o modo online nos FIFA's anteriores, daí não muda a grande coisa Em nível de jogabilidade o jogo está melhor, em meus termos, em melhor a nível de gameplay Melhorou um bocadinho em relação ao que eu gosto muito de fazer cruzamentos e etc Está mais fluido e consegue-se fazer mais a pontapés acrobáticos, mais cabeçadas e etc Em relação aos penaltis, não curti Os penaltis acho que estão um bocado esquisitos a marcação de penaltis É a minha opinião pessoal, digam depois vocês o que acharam também, quem já jogou o jogo O que é que acham também nos comentários a relação dos penaltis Não gostei, curto mais os penaltis do Pro Evolution Soccer e até do outro FIFA anterior De resto a dizer, é um jogo que recomendo jogarem porque melhorou Tanto ter o modo história, compensa bastante o jogo por ter o modo história Porque faz com que uma pessoa fique mais agarrada ao jogo Faz mais ter longebilidade o jogo também em si É um bónus, muito bom mesmo E depois também a nível visual, melhorou bastante o FIFA A nível visual do Asom Front Byte Que é o engine do Battlefield E por isso os gráficos, é por isso que nós temos estes gráficos magníficos No FIFA 2017 Pessoal, a nota é recomendada para quem é fã de futebol Claro, também é obrigatório, não é? Pessoal, melhorou bastante em relação ao FIFA 2016 Por causa de ter o modo história E por causa de ter o que nós temos A nível de gameplay e a nível visual Ter dado um salto enorme Este FIFA, para mim, é um dos melhores FIFAs desta geração Pessoal, daqui é tudo K Games Off E muito obrigado por assistirem E foi a review aqui do K Games do FIFA 2017 Pessoal, fui E K Games Off Você jogou bem hoje, Gareth Muito obrigado, Sr. Hunter Ei, Alex Champions Pessoal 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 Vamos O que você acha? Futebol Isso é o que eu quero fazer Como você E o pai Você sabe Você sabe Tem uma diferença entre Jornar em algo E trabalhar Você é sério Se você é muito profundo Você vai ter que fazer o futebol Você vai ter que fazer o futebol Você vai ter que fazer o futebol Jorge Baker Foi no jogo Ele foi impressionante O que você acha? Sim 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 Eu quero você ter isso Eu acabei de ter o meu gol de 100 Eu acabei de ter o futebol com ela Em febrúrio de 1969 Coventry City Lá de futebol Coventry City Coventry City Que isso É muito profundo Pode trazer a ti De sorte Glandade? Ah sim Eu pratico com ela Todos os dias Você melhor vai continuar com ela Não é? não é?